É jogo de vida ou morte para o técnico Luiz Ubeldia, é isso mesmo. E aí, o Ubeldia vai mudar a escalação ou vai manter a mesma panela e correr riscos sérios de demissão, de cair aí do cargo de técnico do São Paulo logo após o jogo contra o Vasco? A escalação de fato oficial, não sabemos, ela só sai uma hora antes do jogo. Mas aqui já temos uma prévia e eu vou te contar, eu quero saber sua opinião sobre ela, tá bom? Vamos ao nosso pré-jogo de São Paulo versus Vasco da Gama pelo Brasileirão 2024, beleza? Mas é claro, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar aí embaixo suas expectativas, o que você acha desse confronto, se o Ubeldia consegue sobreviver por mais tempo no São Paulo, tá bom? Bora aí fazer o nosso pré-jogo de São Paulo versus Vasco da Gama a partir de agora, já que não temos live hoje porque tem o jogo da seleção brasileira, fechou? Estamos juntos, quero muito a sua opinião e bora começar aqui o nosso pré-jogo desse duelo, jogo que acontece nesta quarta-feira às 21h40 lá no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, tá bom? Após mais uma semana sem jogos devido à data FIFA, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro, onde encara o Vasco da Gama às 21h45, horário de Brasília. A partida é de mando do São Paulo, mas irá acontecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, já que o Morumbis ainda está inapto após a sequência de shows do cantor Bruno Mars. O Morumbis está passando por uma troca de gramado para receber São Paulo e Atlético Paranaense somente no mês que vem, tá? No primeiro turno em São Januário, lembrando aqui, o Vasco atropelou o São Paulo por 4x1 de virada. Ali, talvez, um dos piores jogos do São Paulo na competição até aqui. E aí, o São Paulo atualmente ocupa a quinta colocação na classificação com 47 pontos, e o Vasco da Gama é o décimo colocado com 10 pontos a menos que o São Paulo, são 37. E o Zubeldia tem aí uma extensa lista de desfalques, mas também tem retornos, como o possível volta de Ferreirinha no time titular. Beleza? Então, assim, o São Paulo tem aí alguns problemas, né? Com questão de jogadores que estão desfalcando o São Paulo por lesão. Carlos aí do Alisson, que está se recuperando, já vem trabalhando no gramado. Tem também aí o Pablo Maia e o Michel Araújo, que estavam se tratando no Refis, mas hoje já apareceram também trabalhando no gramado do CT da Barra Funda. O São Paulo tem aí a volta do Ferreirinha. O Ferreirinha está totalmente curado e apto para esse jogo de amanhã contra o Vasco da Gama pelo Brasileirão. Em contrapartida, o Zubeldia tem aí alguns problemas, alguns desfalques, tá? Alguns desfalques, como, por exemplo, Arboleda e André Silva estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além dos que estão aí servindo suas seleções na data FIFA, Bobadilha, Ferrarese e também o Jamal Lewis. O elenco do São Paulo concluiu, nesta terça-feira, dia 15, no CT da Barra Funda, a preparação para enfrentar o Vasco da Gama nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro, na retomada do Brasileirão após a pausa da data FIFA. E o dia começou com exercícios de aquecimento e mobilidade, orientados pela preparação física. Depois, de olho no confronto em Campinas, o técnico Luiz Ubeldia dividiu os atletas em duas equipes de 11 jogadores cada para um trabalho de enfrentamento em campo reduzido com ajustes táticos. E, na sequência, um complemento de finalizações frontais encerrou os preparativos do Tricolor, que desde a última semana trabalhou com o confronto com os cariocas no radar Vale lembrar que o São Paulo, nos últimos dias de paralisação, tiveram quatro dias de folga. Para o duelo contra o Vasco, o São Paulo tem aí os problemas que eu já citei, Arboleda fora e também o André Silva, porque estão suspensos. E o Arboleda é titular desse time do São Paulo e certamente que é uma ausência de peso. Uma das opções, que é o Ferraresi, também não estará disponível, porque o Ferraresi joga hoje. O Ferraresi joga hoje contra o Paraguai do Bobadilha. Então, Ferraresi e Bobadilha jogam também hoje e não terão aptidão física para estarem amanhã, menos de 24 horas depois, disponíveis para esse jogo contra o Vasco da Gama, além do Jamal Lewis, que não tem a mínima condição de voltar em tempo para esse jogo. E aí, para a vaga do Bobadilha, que é titular hoje com o Zubeldia, as opções são o Marcos Antônio e o Santiago Longo. Ambos trabalharam na equipe durante esses períodos de treino que o Zubeldia fez, complementando o meio campo, ao lado do Luiz Gustavo. A expectativa é de retornos no time titular. O Wellington, após ter sido poupado, mas ele é a nossa única opção, devido à ausência do Jamal Lewis, deve ser titular novamente. E o Ferreirinha, com a forma física aprimorada após a lesão no tendão do quadríceps da perna esquerda, estão à disposição, assim como o Alan Franco, o Eric e o Caleri, que cumpriram suspensão automática contra o Cuiabá, naquele jogo horroroso. E eu vou aqui pôr para vocês a provável escalação do São Paulo, mas antes, só aqui passar para vocês alguns números desse duelo entre São Paulo e Vasco da Gama. Só aqui alguns números, por exemplo, dados do SPFC PIX, São Paulo e Vasco, estatísticas em jogos oficiais, 100 jogos entre os dois, protagonizando mais da metade, 58, no Brasileirão. Os outros jogos entre as equipes foram nas seguintes competições. Torneio Rio-SP foram 25 jogos, com 6 vitórias do São Paulo, 5 empates e 14 do Vasco. Copa do Brasil são 8 jogos, com 4 vitórias do São Paulo, 2 empates e 2 vitórias do Vasco. No Robertão, são 4 jogos, 1 vitória do São Paulo, 2 empates e também 1 vitória do Vasco. No Torneio dos Campeões, 2 jogos, com 2 empates. Octogonal Rivadavia, misericórdia, 2 jogos, com 2 vitórias do Vasco. Copa Sul-Americana, 1 jogo com 1 vitória do São Paulo, São Paulo contra Vasco, em jogos oficiais, são 36 vitórias do São Paulo, 28 empates e 36 derrotas. São 149 gols feitos pelo São Paulo e 129 gols feitos pelo Vasco da Gama. Ou seja, um confronto muito equilibrado, com ambos os times sendo, na grande parte das vezes, superior quando joga como mandante. O São Paulo como mandante contra o Vasco, são 47 jogos, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Aí tem alguns números desse confronto para vocês conferirem. E agora eu vou aqui por a provável escalação do São Paulo para vocês, tá? Rapidamente, já vai deixando opiniões aí. deixa palpites para eu saber qual placar que vocês acham que vai dar amanhã. São Paulo vence, o São Paulo perde. Ó, essa é a provável escalação do São Paulo para o jogo de amanhã. Com Rafael, aí tem Rafinha, o idoso, dupla de zaga com Alan Franco e Sabino, lateral esquerda, Wellington. Meio campo deve ter a dupla de volantes, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Mais à frente, na linha de três, nos três meias, é... Lucas Moura, Luciano e Rato. Algumas prováveis têm Ferreirinha no lugar do Wellington Rato. É o que eu faria já. Ah, mas está voltando de lesão. Não importa. Melhor um Ferreirinha. Sem ritmo do que Rato, totalmente perdido em campo que não acerta porcaria nenhuma. E no ataque, o Caleri. Nesse time aqui, eu já faria minhas mudanças. Eu não colocaria esse time em campo. Tá? Principalmente esse trio de meias. Lucas, Luciano e Caleri. Eu só deixaria nesse time Lucas Moura. Tiraria Luciano e Rato. Colocaria Ferreirinha e Eric com o Caleri no ataque. queria saber o que você achou dessa provável escalação. Eu, particularmente, se for isso aí, eu não gostei. Principalmente pelo trio de meias e eu colocaria Igor Vinícius na lateral direita para dar profundidade. O Vasco da Gama, gente, amanhã, eles vão jogar com o São Paulo com a cabeça no jogo deles de sábado pela Copa do Brasil. Eles perderam o jogo da ida contra o Atlético Mineiro e precisam reverter o placar. Eles precisam reverter o placar. Então, por isso, por isso, eu não colocaria esse time pesado em campo com Luciano e Rato. Deixaria o Lucas, colocaria Ferreirinha em uma ponta e Eric na outra. Depois, com Ferreirinha sem ritmo, claro, vai cansar, coloca o William Gomes. É isso. Ou então, coloca o William Gomes de primeira e depois coloca o Ferreirinha. Tá? Porque esse jogo amanhã é de vida ou morte para o próprio Zubeldia, que vem sendo atacado, queimado, fritado de tudo quanto é lado. Inclusive, aquela entrevista que o Galopo deu à ESPN não caiu nada bem no CT da Barra Funda. Não caiu nada bem. Tá? Não caiu nada bem. Mas eu quero saber aí a sua opinião sobre essa provável escalação do São Paulo. E também eu quero que você deixe aí abaixo palpites, placar para amanhã. Eu acho que o São Paulo vence o Vasco por 2x0. Eu acho que o São Paulo vence o Vasco por 2x0. E aqui, rapidamente, antes de encerrar, coloco aqui para vocês a ficha do jogo, que é essa. São Paulo e Vasco, trigésima rodada. local Brinco de Ouro da Princesa Campinas. Data, quarta-feira, 16 de outubro, horário 21h45. Árbitro, Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. É um árbitro jovem, tá? É aquele mesmo que contra o Fortaleza, no Castelão, ele marcou um pênalti para o Fortaleza com um minuto de jogo. E o São Paulo perdeu no Castelão por 1x0 com aquele gol. os assistentes Luanderson, Lima dos Santos e Victor Hugo Imazu dos Santos. O VAR é o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. E para você que quer saber aí onde assistir São Paulo versus Vasco, transmissão da Rede Globo para algumas praças, é claro, e Premier para todo o Brasil. Tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso giro aqui rapidinho somente para fazer esse pré-jogo aí e para não deixar vocês sem um conteúdo, fechou? E amanhã, lembrando, às 20 horas tem pré-jogo comigo e com o Silva Tricolor e eu conto com vocês, tá? Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Muito obrigado a todos pelo apoio. É nóis. E aqui você já sabe que é Vamos São Paulo sempre. Ó, se inscreva no canal e deixa o like, tá? É nóis. É nóis. No YouTube tem dois canais pra você. Canal Futebol FBFC Se você é torcedor não pode perder Segue, assina e se torne membro pra fortalecer Vem com a gente Vamos juntos apoiar Com sua ajuda vamos longe Pode, pode acreditar